Olá pessoal, eu sou o Michael Rizzi e estou chegando na sua casa para te levar para aquele nosso passeio semanal pelas comunidades de Fortaleza. E no Nazaré de hoje o tema que nós vamos abordar é dos direitos humanos e aqui na comunidade que eu estou, a luta por direitos humanos é referência para várias redes de desenvolvimento local existentes aqui no Ceará. Então vem com a gente que o Nazaré de hoje está potente. Música Música Os registros apontam que desde o ano de 1945 já se percebia a presença de imigrantes rurais que se estabeleceram nas margens do rio Maranguapinho. Trinta anos depois essa galera se expande e ocupa os espaços no entorno das três olarias e da pedreira de Pedro Menino. E aí, vocês já sabem onde a gente está? Se você responder o Granja Portugal você está certo porque nós estamos Nazaré. Música A primeira casa que eu morei aqui, a primeira casa era de taipo. Tampada com uma meleira. A luz era lamparina. O tempo era lamparina de gás. O fogareiro era de lenha. Não tinha vizinho. Tudo aqui era mata. Tudo aqui era mata. Aqui era meu campo de futebol. Eu tinha aí para brincar. Aqui minha casa de taipo. Depois foi que eu arrumei condições. Comprei tijolo. Aí era uma lagoa que a gente pescava caraí. Aqui era meu banheiro. Só mato. Aqui não tinha nada. Só mato. Essas casas aí não tinha. Nós brincavamos aí. Bola também. Brincava aqui. Isso aqui não tinha passagem para cá não. Mudou de 70 e 80. Aí começou a chegar gente. Comprei os terrenos. Esse terreno aqui custou 50 conto. Mas ninguém tinha condição de comprar. O salário era pouco. O salário era 28 conto. A lagoa ali. A noite daquele carrapado lá. Era nosso mar de domingo. Era praia. Era gente tomando banho-lágua bem limpinha. Maravilha. O pessoal lavava a roupa. Tudo. Escola. Tinha nada. Aqui não tinha nada não. Isso aqui tudo era mata. Isso aqui. Igreja tinha só de São Cecília. Lá em cima. A igreja católica. Nem de crente tinha. Agora tá cheio de igreja de crente. Tá cheio de gente mais ou menos. Agora tá maravilha agora. Aqui. A minha moradinha aqui. O que eu mais gosto. De tudo. Meus amigos aqui. Tudo é legal. Saia não. Tá aqui pro cemitério. Não tem mais perigo pra sair daqui. Uma vida toda, né? Pra aqui pra canto nenhum. Já tô velho. Já brinquei muito. Já fiz muita danação. Me aquietei. Oi gente. Eu sou a Joyce Luz. Estou no espaço Geração Cidadã. Uma organização que fica no território do Grande Bom Jardim. Especificamente na Grande Portugal. Nós temos um trabalho com crianças, adolescentes e suas famílias. Onde nós atendemos 950 crianças e 750 famílias. O nosso trabalho surgiu muito na necessidade das famílias de ter um espaço nesse território que pudesse agregar e aglutinar as crianças pra realização de alguma atividade educativa. À medida que o tempo foi passando, a gente também foi entendendo que as crianças precisavam de algo a mais, né? Além de estar ali, de se socializar e de aprender sobre alguma técnica da dança, da capoeira. E a gente começou a entender que a gente precisava discutir sobre ações de advoca-se, de direitos, de políticas públicas, né? E que essa ação, ela era muito maior. Então, pra além das atividades, a gente começou a nos articular com outras organizações, com outras lideranças. O Geração Cidadã, em parceria com a Visão Mundial, realizou um diagnóstico nesse território. Onde, através desse diagnóstico, a gente pôde identificar os principais desafios e os principais potenciais dessa região. E, a partir desse diagnóstico, nós culminamos com um plano de intervenção. Esse plano, esse diagnóstico, ele foi muito construído coletivamente pelas organizações, pelas escolas locais, pelas igrejas. Então, diversas pessoas foram convidadas pra pensar essa proposta de forma muito coletiva e identificar quais eram as principais, as reais necessidades e desafios desse território. O Geração Cidadã tem uma articulação com a Rede de Desenvolvimento Local, Integrada e Sustentável do Grande Bom Jardim. Uma rede com um potencial enorme no território, onde realizam monitoramento e controle social das políticas públicas, né? Então, pra gente, esse espaço da Rede de Desenvolvimento é um espaço muito precioso de intervenção, de controle social, de acompanhamento, né? Com a juventude, nós tivemos muito fortemente as ações do cursinho preparatório para o Enem, para o vestibular, onde diversos jovens também do território puderam passar e puderam engajar, inclusive, com aprovações em universidades públicas e particulares. Então, pra gente, é muito importante a gente dar esse recado e dizer que as periferias estão aí, estão assumindo o seu espaço, ainda que com as dificuldades, mas nós temos feito essa contribuição e as crianças, os adolescentes, as juventudes, né? Têm participado e têm dado o seu recado, né? A Rede Deliz do Grande Bom Jardim é uma instância de articulação de lutas que envolve 24 entidades e movimentos da sociedade civil organizada. Atuam juntas na proposição de políticas públicas para as comunidades da Granja Portugal, Granja Lisboa, Boa Jardim, Canindezinho e Siqueira. Pra conhecer as atividades da rede, acesse facebook.com.br.rededeliz. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri